PASSO A VIDA Para Madri, respondeu Berlim, mas que horror? Jornal que leia fala de mim, não sei que mal fizer Não posso mais descansar enfim, alô xerri, daqui sou eu Há um banqueiro a suspirar e uma estrela que é rival Bom champanhe e faisão eu vou se ar Eu vou lá mancher se é bar Jornal que leia fala de mim, não sei que mal fizer Não posso mais descansar enfim, alô xerri, daqui sou eu Há um banqueiro a suspirar e uma estrela que é rival Bom champanhe e faisão eu vou se ar Eu vou lá mancher se é banal Eu vou lá mancher se é banal Eu vou lá mancher Me se é banal Eu vou lá mancher se é banal